E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui com o Hearthstone, eu estou neste exato momento ao vivo na azul.tv barra Patife O link tá aí no topo da descrição e hoje a live vai até tarde, eu diria que vai até umas 9 horas da noite Então independente do horário que você tá vendo isso aqui, cola lá na live que eu estarei lá streamando loucamente Hearthstone pra vocês Porque começou uma nova temporada, eu quero dar um gás e eu queria mostrar os decks que eu estou usando aqui Comparar eles também com o que temos agora no meta, tá? Patron Warrior, deixa eu abrir aqui, o Patron Warrior é resumidamente conhecido como Montinho Ele é baseado na estratégia de você jogar o freguês carrancudo, ele fica tomando hit Se ele não morre ele ganha mais um em combo com a Cap... como é que é o nome da mina mesmo? Com a... cadê a mina? Esqueci o nome da mina que é o mais importante Ela chega a ser mais importante do que o... 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 o bichinho aí Pera aí, eu preciso olhar uma carta por... aqui, não, não é ele de batalha não Não é o Capataz, cadê a mina, velho? Caraca tio, perdi a mina Aqui ó, com a Capitã do Brado Guerreiro, né? Porque ela... sempre que você invoca um Lacaio com 3 ou menos de ataque, ele vem com investida Então você coloca ela, desce ele e dá um jeito dele se multiplicar E todos os que vierem vão vir com investida E você começa a dar porrada ilimitadamente, né? Esse é o combo Montinho Em comparação com o deck do Meta Atual, o Patron que tá no Meta Atual Eles não usam o Dr. Kabum Eles tem... eles usam o Tauri Sun, beleza? Eles usam a Inventora Gnome, que ele usa a Mordida da Morte O Berserker Espumante Ah, tá, eu por exemplo... ah não, tá aqui ó, Berserker Espumante Eles usam a Cólito da Dour, eu também uso Acho que a única diferença deles pra mim mesmo é porque eles tem duas Ferreiras de Armadura E eu tenho uma só Então você tira uma das Ferreiras de Armadura e você coloca o Dr. Kabum Esse é um dos decks que eu vou usar hoje, o Guerreiro, tá? O Patron Warrior, eu coloquei 0.8, que é um pouquinho diferente do Meta E o Paladino Trap, que foi o que me trouxe pro Rank 4 da última vez Resumidamente, é um monte de Trap e um monte de dor de cabeça pro cara Também não tá completo, eu precisaria ter o Tyrion Forgering, que eu não tenho, né? Deixa eu mostrar pra vocês quem é o Tyrion Forgering Se não me engano ele cura a gente, é uma parada assim, não é? Ó, eu precisaria ter o Tyrion Forgering Ele tem Escudo Divino Provocar e o último Suspírito ele equipa uma Crematória 5 barra 3 Esse cara tá no deck do Meta e eu não tenho ele Eu também não tenho o Pau Arcano para fazê-lo, como vocês podem ver, certo? E outra diferença também é que ele tá usando o Engrenomalho Que eu também não tenho, deixa eu ver Engrenomalho Que é isso aqui, que é essa paradinha aqui que eu também não tenho E eu também não tenho, porra, cano, para fazer essa budega Então, bom, estarei na live jogando com esses meus dois decks O Paladino Trap e o Guerreiro Patron, né? O Patron Warrior Fora que isso eu tenho missões pra fazer Então vai dar pra ganhar 80 de Gold, ganhar uma Taverna E ainda deve rolar pack opening de dois cards hoje Então, enfim, eu espero vocês, tô ao vivo em direção ao Rank Bom, eu acho que é hoje, se a gente caprichar, dá pra pegar, quem sabe, um Rank 10 aí, velho Dá pra ganhar uma porrada Dá Dá pra pegar um Rank 10 se a gente der sorte Beleza? Tô esperando você, azul.tv barra patifo O link tá aí no topo da descrição Muito obrigado, tamo junto Abraço, até lá Fui!